E prestigiando a caçada da raia em Colinas do Sul, jovem e competente deputado Hamilton Filho. Importante festa, o senhor fez questão de prestigiar aqui o prefeito. Olá Cristian, um prazer falar com vocês, vim aqui em Colinas para prestigiar essa importante festa. Estar com meu amigo Paulinho, nossos vereadores de Mar, Onésio, Laudim, Maurício. São grandes amigos que eu tenho aqui em Colinas. E a festa é uma tradição da nossa cidade, né? Não podia deixar de vir realmente participar, estar com eles, conhecendo mais. E estar realmente vendo essa beleza. A gente está com saudade da festa já, né? Depois de dois anos de pandemia, as coisas mudaram muito, não pôde realizar a festa. Agora tem a oportunidade de realizar essa festa, uma festa grande, bonita, bem organizada. Para mim é uma satisfação estar aqui. Fala um pouquinho do seu mandato e das conquistas aqui para Colinas e região. Olha, a gente tem muito orgulho de ter feito a parceria em Colinas. Tivemos a oportunidade de ajudar aqui mais de meio de milhões de reais em emendas diretas aqui para Colinas. Foi isso em apenas um ano, né? Então foi muito bom ter a oportunidade de ter uma parceria com esses amigos que tem dado fruto para a população de Colinas. Colinas é uma cidade que tem muitos desafios ainda, mas fiquei feliz. Chegar aqui e ver homens e mulheres bem intencionados nessa administração, querendo fazer mais e melhor pela cidade. E eu estou aqui para ser parceiro deles, para trazer emendas, mas mais que emendas, relações de governo, buscar interrupção junto ao governo do estado de Goiás, para que possam ajudar a população de Colinas do Sul, que tanto merece, tanto precisa. Qual que é a mensagem ao prefeito e toda a população? Contem comigo. Eu estou aqui ao lado de vocês, para juntos poder fazer mais por Colinas. e eu quero dizer para vocês que tenho muito orgulho do trabalho que estamos fazendo juntos aqui. Parabéns ao prefeito, aos vereadores, toda a equipe da prefeitura e a todos vocês de Colinas que estão fazendo essa festa maravilhosa. Sou feliz com o que eu vi aqui e certamente será uma das maiores festas dos últimos anos. É uma festa cultural, também religiosa, né? Coisa assim, não explicável, muito boa. Deixar um abraço para o Paulinho, parabenizar ele pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo aqui na cidade de Colinas e parabenizar ele pela festa maravilhosa que estamos aqui curtindo essa festa. E aí